Olá, eu sou a Hélida Pires e mais uma vez estou com vocês para nossa reflexão do dia. Hoje, 28 de dezembro, guerreiro ferido. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, pois, tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Atos 28, 4. Feridas no corpo, às vezes, também causam feridas na alma. Isso porque todas as dimensões de nossa existência estão integradas, de tal modo que uma afeta a outra. Por isso, uma dificuldade afetiva ou um conflito com alguém pode drenar as forças, causar insônia, dor de cabeça ou, inclusive, favorecer alguma enfermidade oportunista. Nessas ocasiões, podemos nos sentir longe de Deus, mas, para Ele, não importa a nossa fraqueza. O que vale é a atitude que adotamos ao ser provados. O problema maior, quando sofremos, é supor que o mal que nos aflige é castigo do céu. Daí, criamos uma ideia distorcida de Deus e passamos a praticar a religião do medo ou da barganha. De acordo com a Bíblia, Deus só realiza o bem, nunca o mal. Às vezes, são nossas decisões imperfeitas que nos levam a enfrentar dores que poderiam ser evitadas. Consequentemente, nos sentimos culpados. Como se fosse pouco, isso acontece até mesmo sem motivo, por coisas que somos incapazes de mudar, prever ou controlar. Esse pesar é algo típico do ser humano, que pode tornar a vida um fardo. Paulo, porém, não lamentou a picada da serpente na ilha de Malta, nem o naufrágio em que ele quase perdeu a vida. Em uma visão antes do ocorrido, Deus o havia consolado e animado a seguir em frente, garantindo que tudo ficaria bem. A fé, com base na experiência de vida com Deus, faz toda a diferença. De igual modo, Jó, apesar das chagas que o consumiam, afirmou, eu sei que o meu Redentor vive e que, no fim, se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. Não se esqueça de que todas as suas culpas e os seus medos podem ser deixados nas mãos do mesmo Deus que deu a Paulo e a Jó a capacidade de sair da aprovação ainda melhores do que quando entraram nela. Portanto, diante dos problemas mais estressantes da vida, ore como Davi, dizendo Senhor, restaura minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do Seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo. Tchau, tchau.